Tá saindo da jaula o moto, foda! Ah, meu foda! Não vai dar não. Porque não vai dar, rapaz! Não vai dar essa porra! Que bodybuilder, porra! Fala, galera! Beleza? Mito Goukin aqui. Estamos com mais um vídeo. E, cara, que vídeo esse aqui, mano! Que vídeo, hein! Vou te dizer, cara! Puta que pariu! Que vídeo! Nossa, o God of War é um monstro de vendas! Um monstro de vendas, caralho! Um monstro, porra! Cara, vende mais que multiplataforma esse jogo, cara! Que isso, velho! Não, olha só isso aqui, cara! Deixa eu botar pra vocês verem aqui. É uns troços assim que, meu Deus, mano! Eu tenho que tirar o chapéu mesmo! O jogo foda é outro nível! Tá louco! Se liga só! Ghost of Tsushima! Até tem isso aqui, né! Que eu ia fazer um vídeo sobre, mas vou incluir aqui! Ghost of Tsushima já passa dos 5 milhões de vendas! Tá? Olha só! 5 milhões! O jogo tem o quê? Meses de lançamento? 5 fucking milhões! Tá? Olha só! Série God of War em 51 milhões! Já vendeu a série God of War! Não é o jogo God of War! É a série toda! Todos os jogos! Tá? Só que olha só isso aqui! Olha pra vocês verem! Tem uma noção! A Sony atribuiu muito do seu sucesso na última geração do console e popularidade de suas franquias de jogos exclusivos! Incluindo veteranas como God of War! Mais de 50 milhões de cópias vendidas! Tá? E as recém-chegadas como Ghost of Tsushima com 5 milhões de unidades vendidas! Ó! E já saiu em julho! Antes do lançamento do God of War Ascension, a série estava em 22 milhões de unidades! Dito isso, 29 milhões de cópias foram vendidas com esse título de PS3! E o engraçado aqui é que na notícia não deixa bem claro! Tá? Mas... Ó! Do Ascension pro God of War Remaster, de 22 vendeu 29! Tá? Então, só pra vocês terem uma noção, só o God of War sozinho, sozinho de 2018 já vendeu em torno de 20 milhões de unidades! Só ele! Ele já vendeu quase que o God of War Remaster, o 3, mais o Ascension! E todos os restos da franquia, cara! Meu Deus do céu, velho! Meu, deu metade dos 50 milhões quase é dele! O jogo é um fenômeno, velho! Meu Deus do céu, cara! Que isso! Quando o gote é gote, é gote, né, cara? Não adianta! Monstrão da porra, cara! E olha, cara, o Ghost of Tsushima é outro, mano! De julho pra cá já vendeu 5 milhões, cara! Que absurdo! Monstro! Monstro pra caralho! Franquia de sucesso! Toma no cu! E inovou, né? Não é só mais do mesmo! Viu o que acontece? Quando tu muda, quando tu dá um peitaço em algo novo... Só vim de 20 milhõezinhos, assim, só! Tu pegou quase todas as franquias do Guarafora anterior! Desde o 1 até o 3, basicamente! Ou Ascension! Meu Deus! Que loucura! Que loucura, cara! Que loucura, meu! Então tá aí! Ninguém segura o monstro! O monstrão! E de 2021 tá chegando aí, cara! Eu quero só ver, hein! Meu Deus do céu! Isso que é o primeiro da... O próprio Corey falou que vai ser uma trilogia, né? No caso, é uma trilogia, mas não que vai ser 1, 2, 3, né? Mas... Provavelmente vai ser Guarafora Ragnarok o nome desse daí! E... Mano! Que loucura, cara! Imagina só o próximo Guarafora! Que o pau vai torar, mano! Meu Deus do que vai vender aquele jogo, cara! Tá louco! Então, assim, valeu por ter assistido o vídeo até o final aí! O argumento de Kaixista é sempre o mesmo, né? É, porque é flop! Ai, cadê o flop agora, né? Eu adoro falar que é flop! Flop! Sabe o que significa flop, velho? Você nem sabe o que significa flop, mano! Então, assim, é... O show é livre! O show é bem livre aí, tá bom, Kaixistins? E haterzinhos de God of War, fanboy de... Ai, porque... É, não devia ter ganhado Gachi! É, não sei o quê! Qual... Um jogo single player... Exclusivo, vender 20 milhões! É uma doideira demais! Puta que pariu!